Tem vida, aí chega aí, deixa eu te contar a outra, já que você tava dormindo aí o tempo inteiro, já é a... Mr. Will já se mudou, conseguiu, me deu um oi ontem no Discord, aí eu fui e respondi ele hoje, que eu só consegui responder hoje, né? Aí ele falou comigo, ele disse que tá morando a 15 minutos da praia de carro agora, que tá pertinho da praia, ele dá até pra nós irmos na praia agora, eu falei, é ué, pelo celular, dá pra gente ir, todo mundo junto pelo celular, ele é isso aí. Não consegui perguntar não, eu não sei. O máximo que conseguiram. Muitas pessoas, elas são... Muitas casas vão ter tudo, e é tudo diferente daqui... Ah. As vezes vinte, mas diferente. Tomada, nem valeu a pena, não valeu a pena. Verdade. Os apartamentos... O meu vai me ensinar muita coisa. O assassino fugiu antes das escadas, vocês são os bairros, né? Quando eu tiver dinheiro pra ir pra Portugal, eu já tenho mais uma pessoa pra visitar. Agora já dá pra criar até um itinerário. É. Troque. Verdade. O que você está fazendo aqui? Obtendo vingança. Hã? Tem, faz sentido, mas não pra você. Eu e meus irmãos esperamos aqui para dar a ele uma calorosa recepção. Sim, vale a pena. Mas não pra você. Você é doida, amor. Não confio em você não, desculpa. Eu que não posso te ajudar muito, mas posso te contar o que sei. É. Porque tu quase me deu um tiro pra ver se a arma funcionava. Você podia ter me matado. Eu acho que eu vou imaginar o quê? Você comandando de moto. O assassino não terminou o trabalho. Não cobriu sua trilha. Só recuou e pulou o muro. A trilha termina ali. Ahn. Você adivinhou tudo isso a partir de uma pilha de lixo e algumas pegadas na lama? Faço isso praticamente todos os dias na minha profissão. E a prática faz a perfeição. É verdade? Assim como eu posso dizer, só de olhar se o cliente vai pagar, vai tentar dar o carro. Mas eu tenho que ter dinheiro antes pra outras coisas. Você e Priscila são amigas. Eu tenho que comprar pelo menos um laptop e tenho que comprar um videogame novo. Mas ela viu mais do que uma radia de ordem. Me tratou com respeito. Foi importante. Porque esse aqui tá um mojo pra poder jogar. Eu estava procurando desistir da vida de prostituta, arrumar um trabalho decente, mas ninguém me aceitava. Nem como lavadora, nem como criada, nem como cozinheira. Eu estou fazendo um barulho do caralho aí. O chachorrolato o tempo todo. Não sei. Gostar. Ah, o autor é cachorro, né? Ah, mas esse aqui é que é forte. Mas o cão de guarda é outra coisa, amor. Vira-lata é só viver pra latir, cagar, mijar e comer. O cão de guarda não late pra qualquer coisa. Por isso que tem o ditado de cão que ladra, ou seja, que late, é o que não morde. Bendigos, garotas de rua, órfãos. Mas quem teria uma gota de preocupação com eles? Lixo humano. É como os guardas nos chamam. Lembra de algum nome? Eles não tinham nomes próprios. Careca, crespo, coques. É como o povo os chamava. Sem amigos, sem família. Os corpos foram queimados muito tempo atrás. Hum, é igual os policiais aqui do Rio quando faz blitz. Eles tiram o nome de guerra e cada um se chama com um nome diferente. No outro dia fui pagado numa blitz e tinha o capoeira e o birimbau. Capoeira e o birimbau quiseram levar 200 conto de mim na blitz. Que ai não tem nem como te denunciar os vagabundos fazendo merda no meio da rua. E olha que eu não sou contra a polícia trabalhar não. Eu sou contra esse tipo de trabalho errado. Que bruxo. O legista quer falar com você. Tivemos outra vítima. Me pediu para dizer que a porta principal vai estar aberta. Você deve ir o mais rápido possível. Ai caralho. Ainda tem uma investigação para investigar. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai do outro lado. Por que que um bagulho me mandou por aqui ó. Seu local de investigação é pelo outro lado. Alguém em casa Sai daqui Ou vou soltar meus cachorros em você Destruidor, Estrigue, venham Destruidor, Estrigue Estou aqui por causa de Fabián Maia Procuro o assassino dele Ah, isso muda tudo Sentem seus vira-latas idiotas Deitem, vamos, entrem Devagar, senão eles te mordem Então quem seria você? O irmão do morto? O nome é Gus Tínhamos uma oficina juntos Maia e Maia Aham, o que vai ser agora? Só Maia? Não amigo, agora eu vou fechar a oficina Assim que eu encontrar um comprador pra essa barraca Eu vou voltar pra casa em Maracan Ficar mais perto da minha família ou o que sobrou dela Então, o que quer saber? O que posso te dizer sobre a família? Que situação, hein? Me diga o que sabe sobre o assassinato Na ordem, com detalhes Foi assim Tive um trabalho pra fazer em Oxenfurt E eu estava voltando pra casa Vi uma pluma de fumaça subindo da cidade Pensei comigo mesmo Droga, vou perder de vê-los queimando outra bruxa Mas a fumaça não estava saindo da praça do Hierarga Estava saindo daqui Tá vendo essas marcas de fuligem? Foi onde eles queimaram nossas esculturas O povo se reuniu em volta do fogo E encontraram Fabián aqui, do lado Eles já tinham o colocado no carrinho quando cheguei Falou com seus vizinhos? Eles viram alguma coisa suspeita antes? Ou viram alguma coisa? Disseram que não Mas mesmo se tivessem, eles não teriam ajudado Em Novigrade, o povo dá camas maiores para órfãos ensanguentados nas ruas Para não sujar as botas Pra que iriam se importar com o anão? Seu irmão tinha algum inimigo? Alguém que não gostava dele? Que o ameaçou, talvez? Não Foi Fabián que ameaçou uma moça Ele era um bom anão Um artesão como ninguém Mas ele era um pervertido incorrigível também Sempre que tínhamos algum dinheiro guardado Eu dizia Vamos comprar algumas ferramentas novas Madeira de qualidade Não Ele pegava a bolsa e saia atrás de prostitutas Começou a perseguir uma em particular Ele dizia É tudo culpa sua, puta suja, trapo humano E outras obscenidades Não sei bem sobre o que se tratava Talvez ele tivesse se apaixonado por ela Não, foi a sífilis Sabe onde você encontrava essa trapo? Cemitério da cidade Ela morreu alguns dias atrás Em silêncio, dormindo O cafetão dela disse que foi uma febre Está bem Já conversamos o suficiente Preciso dar uma olhada por aqui A febre Só tenha cuidado com os cachorros Mancha sangue Alguém arrastou algo neste chão Estátuas Ou arrastou de uma parede de arrela Várias vezes Nada além de mulheres Bem avantajadas Se importa se eu entrar na oficina Não olhei lá dentro ainda Desde Desde que encontraram o Fabián Mas abro pra você Se é o que você quer É, de repente pode ter uma pista Lá dentro Não Abrir essa parada De repente ver qual vai ser Oi Mais manchas de sangue Mas não são suficientes Para dizer que sangrou até morrer A menos que Alguém tenha se livrado do sangue E deixado algumas manchas O que você acha melhor Formal deído Duvido que Fabián usasse isso Aqui ó Mais uma pista Olhos Humanoides Completamente apodrecidos Pô, acho que a gente devia Seguir essa pista Não é não Formal deído Já que tem Duvido que Fabián usasse isso Paro Os móveis foram derrubados Parece que isso foi chutado Bom, já formamos um parecer Agora tem que voltar O mais rápido possível Para o legista Socorro 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 Estou morrendo de pobreza Bem-vindo Mestre bruxo Oi Hein Foi um furgão Amarelo Mas também não tinha Pinta de ser do correio Não Os caras chamaram Tão baixo Por pouco Eu não escutava Isabela Uma pressa danada Não esperando nem eu chegar Para assinar Eles mesmos assinaram Por mim Tu vê que eles assinaram Como se fosse eu assinando Escrevendo o meu nome Mas foi entregue direito Só com muita pressa Né Não foi nada assim De má vontade Nem nada desse tipo Não Entendeu É Devia estar cheio de encomendas Um furgão amarelo Como eu falei Não é do correio Alguém comprou o furgão Para trabalhar com isso Então aquele furgão Então aquele furgão Devia estar cheio A igualdade e a fraternidade São encontrados na sarjeta Pela manhã Com as gargantas cortadas De orelha a orelha Com precisão cirúrgica Joaquim era meu aluno favorito Mas lamentavelmente Eu tive que fazer alguma coisa Então eu o denunciei Depois eu saí da universidade E encontrei trabalho No necrotério Onde ninguém liga Para o meu passado No entanto Joaquim Ah As ironias do destino Anos mais tarde Ele foi nomeado chefe Da mesma ala que fundei Escolher uma ou menor Pode ser difícil às vezes Escolher uma ou menor Pode ser difícil A respeito disso Esse trabalho Tem seus benefícios Eu não poderia machucar Ninguém aqui Nem se eu tentasse Quem é a vítima Dessa vez? Ioris Aquinos Um professor de teologia Na academia Oxenford Encontrado essa manhã Em sua casa E catafalco Feito com seus livros Alguns títulos Em particular Parece que todos os tomos Lidavam com o fogo eterno Tratados criticando As doutrinas da fé É Pecado mortal Em nove grade Não gosta muito Do Nathaniel? Poucas pessoas gostam Ele é cruel E caprichoso Ele entrou aqui Uma vez Pegou um bisturi Que eu estava Esterilizando em um maçarico Cortou minhas costas Com ele Até o osso Porque eu tinha me esquecido De trancar o depósito Difícil gostar De alguém assim Não concorda? Vamos começar Complicado Com prazer Os ferimentos Batem com o modus Operandi do assassino A vítima foi amarrada E forçada a beber Formal de rido A seguir O assassino retirou os olhos Colocou carvão e brasa Nas órbitas Depois abriu a caixa torácica E... Que é isso? Um pergaminho Feito de pele humana Uma mensagem Do assassino O nome da sua próxima vítima Patrícia Vegelwood Você a conhece? Sim Caramba Ele vai tentar matar A Vegelwood Agora Agora Como é que eu consigo Deter esse cara? Até a próxima Mestre Valeu mano Já volto já Eu só lhe matar Um cara Que tá matando os outros E já vem Ou não né Eu vou matar ele Vou partir pra próxima Não sei se eu volto aqui mesmo No necrotário Depois disso Patrícia Vegelwood Fala aí BloxTVBR Seja bem vindo Como é que você tá? Muito obrigado aí Pela presença Ó BloxTVBR Desejo uma ótima live Lembrando que o sorteio Semanal de Robux Acaba de começar Lembre-se que você E seus seguidores Podem participar Corre lá Eu não sei Quem é que tá no chat Não sei se tem Alguém no chat aí Mas se tiver Alguém no chat aí Tem o link Do Discord Do BloxTV Que eu vou tá Enviando aqui agora E é só Ir lá e começar A acompanhar eles Através do Discord Que lá tem uns Sorteios semanais Pra poder tentar Ganhar Robux Valeu E fiquem super à vontade Discord bem maneiro Não foi o comando não Escrevi errado também Como é que vai? Não é Pronto Agora o comando vai ser Foi Certinho Errei o comando Pra variar um pouco Vai até a residência De Vagalwood Bora carpeado Precisa de você Vagalwood Vai até a residência Está fazendo moonwalk, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, é o papai viu, é, está fazendo moonwalk. Você segue seu caminho, eu sigo o meu. Têm lavado seus caminhos recentemente. O que você quer? Preciso falar com Patrícia Vega ou Bud. Você acha que qualquer vagabundo de rua pode... A vida dela está em perigo, me deixe entrar ou terá o sangue dela em suas mãos. Se você inventou isso e eu te deixar entrar, vão me jogar na rua. Sempre achei que um guarda deveria proteger os outros, não o próprio traseiro. Que assim seja, te levarei a Lady Vega, Bud. Vamos lá. Sem truques, entendeu? Não há tempo para explicar, confie em mim, por favor. Eu acho tudo isso muito difícil de acreditar, mas você parece estar bastante sério. Por favor, me siga. Porra, um me siga para lá, um me siga para cá. Uma fogueira perfeita para o Beretem, só que na época errada do ano. Eu mencionei que minha mãe parecia triste. Você se lembra? Na verdade, ela está no meio de uma crise de fé. Uma crise séria. Estivemos em Novigrad. Minha mãe viu as piras na praça do Hierarca. Não falou uma só palavra no caminho para casa. Ela fez com que todos os livros sagrados, insígnias e relicários fossem reunidos, levados para fora e queimados. Depois acertou no quarto. Precisamos correr. A maior que dê tempo de salvar ela. Caraca, o cara está maluco, cara. Eu não consigo usar a minha ação de bagulho de bruxo se eu não sair da luta. Cara, eu vou deixar de pegar a porra do assassino por causa desses guarda. O assassino foi embora O assassino já escapou, mostre o caminho herói Idiotas, porra Nós o pegamos Lady Ingrid, não foi fácil mas... Abaixe essa besta antes que você se machuque, este homem é inocente Me perdoe, eu vi correndo achei que fosse o assassino fugindo Eu estava perseguindo o assassino e eu teria pego se você não tivesse entrado no meu caminho Saia da minha frente, imediatamente Mãe, por que ele fez isso com ela? Por que? Porque ela blasfemou contra o fogo eterno, é a única coisa que a liga às outras vítimas Ingrid, eu sei que é uma hora difícil pra você mas... Geralmente o assassino deixa um aviso no corpo, um aviso indicando a próxima vítima, eu posso? Muito bem, mas você fará isso sozinho, não desejo vê-la neste estado Não, eu tentei, eu fiz o melhor que eu pude Contusões, unhas quebradas Ela se defendeu, deve ter sido por isso que ele demorou mais E porque ele quase foi pego Aqui está, Net Docinho A Net Docinho, casa da kit aleijada, ficando mais corajoso, não só o nome mas o lugar também Não vai se safar dessa vez Vamos lá Coitada da Vegan Board, não deu pra salvar ela Vamos pegar o Carpiado Voar lá Pegar esse assassino é a qualquer custo O Carpiado não pula um morinho, cara A gente com uma pressa danada, um assassino é solto e o Carpiado não consegue pular um morinho Calma lá Vale usou o caminho Encontra o Net Docinho na casa da Kate aleijada Está bem difícil de pilotar esse cavalo, hein Olha só A gente com uma pressa danada, um a música na rua com a buzina tudo com a buzina do carro eu não posso correr com o cavalo aqui os monstros se multiplicam durante a guerra né? só cavalgar mesmo porra caçada selvagem ainda tem que enfrentar esses carros já tinha até esquecido problemas cuidado com os guardas são piores que bandidos passe flora o bordão mais famoso de nuvigrad passe flora o bordão mais famoso de nuvigrad gente socorro pronto vamos ver se eu consegui chegar a tempo net docinho, cadê ela? vou andar de cima mas ela está com um cliente muito importante não perturbe é ele mesmo então calma aê onde é que está a escada? porra que o cenário do jogo tem que ser tão escuro a ponto da gente não enxergar uma escada cara não quero não cadê ela tem mais escada aqui, olha e aí é o gente boa E mais uma vez você me perturba. E eu detesto tanto ser perturbado. Eu ia brincar com Nete docinho, deixá-la não tão doce, mas vou lidar com você primeiro. Tente, seu desgraçado. Porra, ele não defendeu? Tchau. Desamarrar a Nete docinho. Você está livre agora. Obrigada, obrigada. Você tinha bebido o ácido e ele tinha tirado teu coração fora. E ele estava esquentando aquele puxador no fogo. Acalme-se. Ele não vai mais te machucar. Não vai machucar a ninguém. Tá, a escada está aqui. Olha, cadê a escada para eu sair daqui? Está para cá. Além dos olhos de cobra, você também tem uma língua de cobra. Mais escadas para descer. E, finalmente... E, finalmente... Ai, finalmente não. É a outra porta. Olha com o Dandelion sobre a condição de Priscila. Vamos lá saber se ela morreu, se não morreu. Se está bem, se não está bem. Vamos lá ver qual é. Depois a gente caçar uns monstros. Uma missão bem grande, hein. Foi uma missão secundária. Olha, olha. Só cartas. Apenas cartas. Mas é sempre bom pegar. Não o que necessariamente eu tenha que ler. Pode ter alguma dica para alguma missão. Escada. Pronto. Vamos ver como é que está a mina. Certo? Sim. Você cuidou do que eu pedi? Sim. Com o método bruxo. Obrigado, Geralt. Por mim e Priscila. Está vingado. Fiz minha parte. Sua vez agora. Cuide dela. Cuide bem. Irei. Você verá. Vou tratá-la melhor do que as Driads de Broquilion a tratariam. Ela está falando de novo. Boa surpresa. Não é? O professor Von Gratz me disse que os ferimentos dela estão curando mais rápido do que os de um troll. Não é comparação mais bajuladora, mas animadora. Talvez... Ela possa cantar de novo algum dia. Por enquanto vamos tentar nos apresentar como dueto. Ela vai tocar a laúd e eu vou cantar. Dandelion e Calioneta. Soa bem, não soa? Soa ótimo. Boa sorte, Dandelion. No palco e fora dele. Vamos ver o que que eu tenho pra fazer agora. A missão foi concluída. Está tudo soldado. Não dá pra fazer. Fio da meada. Eu tenho que estar com o jogo, pelo visto, mais pra frente seguido. Pegue as ferramentas do ferreiro. Será que já tem no mapa essa condição desse local pra poder eu buscar essa ferramenta? Já. Já tem no mapa. Não, eu acho que não tem no mapa. Mas vamos dar uma olhadinha. Uma missão, porra, de nível bem alto. Se eu não tiver que enfrentar ninguém pra pegar essas ferramentas, pra mim vai ser vantajoso. Pelo menos o GPS do jogo atualizou, demorou, mas foi. Não. Ponto de viagem rápido. Não está atualizado. Não faço ideia de onde fica esse tal de... Esse tal de Andvick. É. Vai ficar mais pra frente. Quando eu descobrir aonde é a Andvick. Contratos de caçada. Ladrão furtivo. Ladrão furtivo. Traseiras letais. São os que dá pra fazer. Temos também monstro do pântano. Então temos dois contratos que dá pra poder concluir. Vamos começar por esse daqui. O contratante está longe pra caramba. Então a gente vai pra lá de viagem rápida. A hora de ganhar um dinheiro pra poder chegar a mil de dinheiros e prosseguir no jogo na missão principal. Porque eu preciso de ter mil de dinheiro pra poder seguir na missão principal. E eu não tenho mil de dinheiro. E eu não tenho mil de dinheiro. Vamos aqui, carpeado! Não cara, não pra ficar preso não, fanda Ah, o cara do contrato, vamos lá Fale-me mais sobre o monstro Isso é bom Boring sumiu Agora ninguém tem coragem de entrar no pântano, o acampamento está deserto e a turfa de lá, mestre, é a melhor Preta fitopiste e oleosa serve como combustível e... Fascinante, mas em relação ao assunto Achei que fosse você que tivesse colocado o aviso Pois é, fui eu, bom saber que alguém lê, paguei uma dúzia de ovos pro escriba Eu posso ajudar por um preço Claro, nem um empuxo arado de graça Vamos lá, quanto você está disposto a pagar? Mas eu preciso mais do que um boi precisa, quanto exatamente você está disposto a pagar? Vamos botar um bônus pelo monstro Ah, mestre, você valoriza bem demais seu serviço, mas que seja, concordo com isso Ah, que bom, já vai me ajudar pra caramba Conseguiu Conseguiu Ele não gostou muito não, não ficou satisfeito, mas aceitou o valor Machuca os olhos, entra na garganta, com tanta força que pode sufocar Vamos lá Vamos lá Não é um nevoeiro comum O odor Quase metálico Vamos lá Tchau, tchau. E não dá pra queimar essa parada. Pronto. Uma ilusão. Uma ilusão foi desfeita aqui agora. Marcas de garras diferentes. Acho que alguns indivíduos se alimentam aqui. Mais um pouco, outra investigação pra cá. Nem teve tempo de sacar a arma. O monstro devia estar escondido. Pegou ele de surpresa. Parece que eu tô lidando com um antigo nebuloso. Se escondendo por trás de uma ilusão, o corpo se decompôs quase por completo. O antigo nebuloso? Foi isso que ele falou? Não entendi direito, mas acho que foi mais ou menos isso, né? Porra, tem um rastro aqui, ó. Eu não tô conseguindo interagir com esse rastro. Tô conseguindo seguir o rastro. O olho de Nehalini. Ó. Mais um. Eu morrer asfixiado, mano. Nossa, foi no limite essa, cara. Eu ia morrer asfixiado, bonito. Já botei até no rhythm. Pô, o bicho tem tranha não, cara. Toda coisa feia. Caralho. Dessa vez eu não reparei o meu sangue, cara. Ele me matou tão fácil assim. Nossa. Eu não reparei meu sangue. Eu não reparei que eu perdi sangue... Praticamente tudo na primeira investida desse monstro, não. Que isso, cara. Tentar esquivar mais na próxima vez. Eu dei muito mole no começo, que eu queria usar a magia. Que determina o raio de combate. Onde faz o personagem ficar mais forte contra os inimigos. Mas só que não deu não, cara. Caralho. Caralho. O corpo se decompôs quase por completo. Caralho. Caralho. Onde está aquele artefato que Keira me deu? Caralho. Onde está aquele artefato que Keira me deu? Deixa eu ver no meu bestiário aqui, ó. Se eu tenho alguma coisa sobre esse monstro. Vou fazer o traço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bomba de pó da lua Olha o necrófago Ah, é um desse aqui Que eu vou enfrentar Nevolosos Bomba de pó da lua Olha o necrófago E... Oi filho Eita, calma aí Vou ver aqui em alquimia Se eu tenho algum óleo desse pra fazer Tô indo aí, só um instante Tchau 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 espaço vazio para a bomba, vou botar aqui o pó da lua eu vou acertar o meu loot aqui ó pronto, está selecionado e o Queen, eu não lembro o que que o Queen faz então vai ser o Queen mais o pó da lua e porrada para dentro dele pena que eu não tenho o óleo necrófago, ia dar uma vantagem danada para o combate o que é que eu acalma? cadê ele? cadê ele? Ele quebra o meu escudo. 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 E o ruim é que ele multiplica, né? Ele faz outras criaturas também. Porra, ele dificulta um pouco mais o combate, cara. Que droga, mano. Mas eu tenho que ganhar esse dinheiro. O corpo se decompôs quase por completo. Eu tenho umas moedas de dinheiro depois. Eu vou ver se eu pego elas no baú. Alguém pôs uma ilusão. Tem que botar no coiso lá, senão não entra. O problema é que só deu pra fazer duas. Ou seja, duas tem que ser mais do que o suficiente pra poder a gente matar ele. Tem que ser mais do que o suficiente pra poder matar ele. E ainda... Eu tinha que botar um loot melhor do que a garrafa d'água também pro sangue. Porque a garrafa d'água recupera muito pouco e recupera muito lento. Eu tinha que botar algum tipo de coisa que aumentasse o sangue mais rápido e que aumentasse mais sangue. Já que eu não tenho óleo pra poder eu me proteger. Pra me dar força e resistência contra o inimigo. Eu não acredito que não entrou o Queen. Inventário. Aqui na parte de consumíveis. Pão ou não. O que que nós temos de forte aqui? De sustante. Regenera 50 de vida. É. Vai ser mais útil isso daqui no momento. Regenera 80.